As Olimpíadas que ocorrem em 2016 marcam a primeira vez que os Jogos Olímpicos vêm para a América do Sul. O evento promete ser uma oportunidade para o Brasil reforçar ainda mais a imagem do país no exterior. Mas faltando pouco menos de 500 dias para a abertura oficial da competição que vai reunir astros dos principais esportes do mundo, será que os brasileiros estão animados? Ou melhor, será que muitos sabem da existência dos Jogos? Você sabe que vai ter as Olimpíadas no ano que vem? Não, não estou nem sabendo. Sim. Sim. E para os que sabem, estão sabendo das modalidades? Estão torcendo para quem? Olha, nas Olimpíadas não tem alguém especial que me venha à cabeça agora, mas eu torço por alguns esportes. Então, falando do futebol, espero que quem nos represente lá se dê muito bem. Os entendedores de esportes não se surpreendem com o fato dos Jogos Olímpicos não estarem ainda em destaque. De acordo com eles, tem um motivo para que isso aconteça. Por enquanto, as grandes marcas ainda estão preocupadas em divulgar os jogos que ainda estão acontecendo no país, como o Campeonato Brasileiro de Futebol. Se a gente pegar uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, que é a sede número um dos Jogos Olímpicos, porque nós vamos ter sede em Manaus, vamos ter sede em outros lugares do país, na questão do futebol, 74% não sabem que no Rio de Janeiro vai se realizar os Jogos Olímpicos. Esse é um dado alarmante. Por quê? Porque a tradição cultural, isso não é enfocado. A mídia, a grande mídia, não estou falando da pequena mídia, a grande mídia está preocupada com o resultado econômico dos produtos que ela tem que vender agora. Ainda de acordo com o professor de Educação Física, as Olimpíadas podem servir também para marcar a época política pela qual passa o Brasil, já que se o povo quiser, pode acabar resultando em alguma mudança. Em muitos lugares, os Jogos Olímpicos, quando se tinham crises econômicas, políticas, o povo abraçou a causa dos Jogos Olímpicos e isso fez com que o sentimento de nacionalismo, de nacionalidade, se fortalecesse. Para os desavisados, os profissionais alertam que o Brasil tem muitas chances de sair com várias medalhas dos Jogos, principalmente nas modalidades em que as equipes têm se destacado nos últimos anos. O handebol feminino, que foi campeão mundial, então tem uma boa possibilidade de chegar à medalha, e o vôleibol masculino e feminino.